Dependendo do quanto ele tiver de farm, ele praticamente ignora alguns heróis aí Rubik é um papelzinho pra ele, se o Lone Druid farmar bem, o Rubik virar Eu vi um Lone Druid carregando contra Nego 6 slots só com Maelstrom e Madness no osso Batiam muito, puxavam muito E Skyrof, Mage e Venge são uma dupla de suportes muito boa pra rotação É, e pra zonear também Isso que eu ia falar, se elas conseguirem rotacionar e deixar o Lone Druid formar tranquilo no começo É um bom caminho pra Power Rangers O problema é o Legion Commander, ele pode dar uma daga e pular no outro, no Lone Druid mesmo e não no urso dele E isso pode acabar com a tática do Power Rangers Você acha que isso realmente... Um Bust? É, você acha que isso pode acontecer mesmo? Pode acontecer, mas pra isso o Legion vai ter que estar forte Porque o Lone e o Tado é meio duro, né cara? Tem bastante armor e bastante life Tem a Venge pra sua pá, pra afastar um pouquinho Eu acho pouco provável esse Lone Druid morrer É, é um pouco provável, mas... É onde eu vejo a Tintin que conseguir parar esse pessoal Mas de outro lado só tem o Lone pra bater por enquanto A Venge e o Sky são dois suportes que rotacionam muito bem no early game Mas se eles não fizerem uma bola de neve, principalmente o Sky Se eles não conseguirem pegar umas kills no começo, eles viram inúteis E do outro lado você tem um Ember e uma Legion Que são dois heróis bem fortes também O Ember tem uma mobilidade legal aí com os seus resquícios E o que dizer da Legion, né? É, e não foi banido Mas é porque é pra counterar, né? É, o City Parishon, que é um counter natural, foi banido Pela equipe da Power Rangers até Quais são os outros counters? Eu conheço o City Parishon e Omic Knight o pessoal usa bastante pra counterar também Quais seriam os outros counters? O Counter de Terrorblade, pra mim assim, não tem um específico Você pode fazer abusar que ele é um pouco fraco no começo Quando é tripla agressiva E tentar colocar tripla agressiva contra ele Ou pegar herói com bastante iniciação Storm, ou até um Batrider E ter suportes que consigam bustar O Sky, por exemplo, Sky Centauri Coisa do tipo Coisa que tem muita iniciação e que mate muito rápido O boneco crescer fica difícil Eu tava na Pain House segunda-feira E fiquei conversando Cara, a gente ficou conversando uns 5 ou 6 horas sobre Dota E um dos tópicos foi o Terrorblade E ele realmente entra no meta E ele tá meio quebrado se tiver um babysit Mas a gente começou a pensar em alguns counters dele E o maior counter é Oncent Apparition Isso é fato A ult dele não deixa ele trocar, né? É... Ele troca de vida, mas... Ele pode dar ult Mas ele não troca de vida com o cara Porque a ult do A não deixa ele ter o ganho Olha, eu não sei se continua assim Segundo o Pada continua Essa versão é assim porque tirou... É... Eu tenho que testar Eu não tenho certeza que troca de vida É... Segundo o Pada continua Se eu não me engano troca É... Eu não tenho certeza Se eu tenho... O Pada deve saber porque o Pada é nerd Com certeza ele testou Mas... É... Pelo jeito... Pelo... 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 A das lanes elege um HC, cara Seria... Um Ogre Mage offlane, né? Será que é isso? É... Foi pro Ogre Mage Isso mesmo, Ogre Mage offlane Oh boy Pô, Ogre Mage formado fica muito bom, cara Com cetro de HNI E alguns itens de regeneração de vida Que sabe até uma pedra de sangue No meu pubão Isso é bom porque agora... Isso é OP É... O... É... O stun dele... Da HNI É porcentagem de mana Você pode estar em 1 de mana Que... Você vai custar 1 de mana Se eu stun Isso é muito... 60 e poucos por cento Sempre vai poder stunar Quando rodar o Kodal Só que o problema é Quando você está com a mana cheia Você usa... Zero a sua mana quase É muita mana O Ogre ficou muito forte, cara Ficou... Ficou imbalanceado até Eu digo que o herói quebrado Deve ser o Ogre Não aparecia E os caras realmente fizeram o que aparecia Se o cara der sorte, né, cara Cagar aquele monte de multicast Ele é forte O que não tá difícil, né? O que não tá difícil, né? O que não tá difícil Porque agora é de 40 Foi pra 60% Pra você ter ideia Do multicast Do Fire Blast nível 1 Na ult Então fica muito forte Bom Apresentar as equipes Nós temos aí a equipe da Tintin Que vindo com o Kwai Que vai jogando de Ogre Mage O Shaker Do EGM O Ember Do Sing Sing Legion Commander Do Pesh Cat E pra fechar O Bulba Jogando de Rubik Eles vão bater de frente Com o Nesos Jogando de Venge O J4 J4 Jogando de Wraith King Essa Venge É Carrier? O Nexus é Carrier Oh boy Enfim O Chris O Chris tá Eles conseguem Eles conseguem ainda Colocar a Sentry que eles queriam Pessoal da equipe da Power Rangers É Pelo que parece Vocês vão deixar o Ogro Solano Do Tripla Será que vai ser Ogro Recuada e Tripla Avançada? Parece que é isso né? Sing Sing Pra Linha de Cima No Meio nós vamos ter Pesh Cat Eu vi você jogar hoje de Legion Commander Mid Fiquei assistindo um bom tempo Mas os caras estão te copiando Que isso TT copiando alemão Não dá não O Legion Commander faz qualquer linha Mas... Acho que Mid Ela fica melhor Na versão ele tá mais forte Na Off Na Off? Acho que eu gostaria dele na Mid Porque ele pode ficar spamando aí Suas desigualdades É, no Mid ele é bom também Mas na Off é a lane ideal pra ele Porque no Mid Se ele pegar um solo Bom solo Um solo que controla Ele toma muito Out Farm Vou dar um exemplo de um bom solo Bem que ele dá um raras bom com a primeira Mas se ele pega uma DP na lane por exemplo A DP vai ficar empurrando ele debaixo da torre E runando fácil A DP faz mais que ele O Panda por exemplo Se ele pegar um Panda na lane O Panda destrói ele Deixa eu pensar aí como mais herói Invoker talvez? Que Farma melhor que ele nunca? A grande maioria na verdade Invoker quando ganha dele Mas agora ele já consegue ganhar dos Squishy Por exemplo Tipo ele ganha de Tinker Segue por muita pressão no Tinker Mas vamos voltar pro jogo né Não, tranquilo Não, isso daí é teoria Porque tá bem O jogo tá bem interessante Nas escolhas de lane Principalmente da equipe da Team Tinker Principalmente na Team Tinker Deixa eu dar uma olhada no meu microfone Bem estranho pra mim Parece que foi a melhor Não vai tomar tanta pressão O suporte já começa a fazer rotação O suporte já começa a fazer rotação Não vai lembrar Toda vez que eu vejo ele Eu lembro do nosso mod Mas enfim E a Venja Carrier mesmo pessoal Venja Carrier O Nexus Já tem 15 last hits É o top farm do momento A agressividade pra cima do top O bot Comecei obrigado a correr O Ogre O Ogre até isso Ele tem Ele tem 7 de armadura No começo Que retardado Cara, esse foi o mais forte dele Quanto desse boneco tanca? 663 de vida mano E 7 de arma Tá zoando Cara, isso é muito Isso é muito quebrado Isso é muito quebrado Tá muito forte O boneco level 1 é Que isso cara Tá muito retardado isso Não dá não É... Dois heróis da equipe da Powerhand Eles vão startar a ilusão Não, eles vão startar lá no meio mesmo Vão pra cima do Padgett Mas o Padgett com seu Legion Commander Apesar de ter tomado 2 petróleo na cara Vai conseguir correr J4 vai ser No cadinho É blocado Chegou o Ogre Pode ser o FB Eles já vão bater O Riff King manda a explosão Mas o Ogre chega por ali Que blocada sensacional do Koi E vai conseguir levar o hit Ele tá deixando Tá deixando Ele foi lá E deu uma marretada Isso é um... Isso é um taco de beisebol Olha o top Não sei o que isso Enquanto isso lá em cima Eles vão pegar o Shackle O Shackle sai com 40 pontos de vida Agora o Sing Sing é o próximo alvo Veio o J4 e também chegaram por ali O... We just pra... Parar essa zoeira É... O Koi acho que vai só Deixar o FB Que ele foi com medo Do... Riff King Se matar nos neutrais Ele ia deixar pro Legion Se ele deixar ele andar mais um pouquinho Ele ia tomar fogo E colar nos neutrais E poderia se denar Durante aqui Pô, mas a blocada foi sensacional Sensacional Primeiro das Illusions Eu digo que das Illusions Foi até mais sensacional Do que o próprio Ogre Porque ele colocou as Illusions Pra blocar Enquanto ele mesmo Tava lá e... Tava fazendo a festa Tava batendo e dando dano E depois Pra fechar com chave de ouro A blocada do Ogre E o FB Muito bem colocada aí Pela equipe da... Da Tintinker E... J4 J4 Vai tomar telecinese Vem fissura Vem tudo Ele vai ser finalizado de novo Ele vai conseguir correr pelo visto Sai com 80 pontos de vida O Urso vai ser pego O Espírito Russo tenta do correr Mais alguns cliques Pra cima dele Ele sai com 116 pontos de vida E... O Earth King só saiu vivo Porque não combinaram a fissura E a telecinese ao mesmo tempo, né? Foi uma falha isso da Tintinker Normalmente eles querem aproveitar o máximo O tempo de disable, né? Uhum E quando ele mandou... E quando ele já tava na telecinese Tomou a fissura O... O tempo de disable foi... Foi... Foi menor E o Earth King do J4 é bom Fica ligado, cara Fica ligado Fica ligado, filho Ia morrer primeiro e a fissura de novo Não... Não faz assim Não faz assim E enquanto isso no offlane A gente tem uma Avenge de Kuturma E... Você gosta dessa Avenge de Guerra, cara? Você acha que ela é a saída? Pra mim... Na minha humilde noobice eu acho horrível, cara Muitos heróis melhores e que... Fazem a offlaner melhor Tão bem quanto melhor Porque pra eles... Eles pegaram ela pra garantir a offlaner agressiva E a Team 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 Keto Dodge Mas eles poderiam ter pego uma Mirana Não sei se tava banida Poderia ser até uma Weaver Não sei Alguma coisa mais... Ou que deixasse o Wraith King como HC Eu prefiro do que a V Será que eles podem fazer uma... Uma mudança? Tipo deixar a Avenge forte Depois o Wraith King toma o lugar dela e começa a farmar? Eles devem fazer isso O Wraith King deve ir Camidas, né? Não sei quando Mas... Deve tentar ir E... Não... Isso eu acho ok Mas você acha que depois de... Olha só a rotação lá no meio O Team 4 Vem com a explosão Vem agora o Nexus Vai conseguir stunar Mas eles focam no Grimange O Grimange é muito tanque Mesmo assim vem o ult Só que agora vem duelo O Coiva vai sair do vivo não É finalizado O Bulba também foi pro show E essa deu boa pra Power Rangers Como isso aconteceu? O Batrider sai com 20 posts de vida E a equipe da Power Rangers finaliza dois Como isso aconteceu, Alemão? É... O que acontece? O Pajkett ficou um pouco com medo E se deu o buff rápido Buffou Pra correr Porque... Quando ele se buffou A galera focou o Ogre Ele tava sem o buff Ele achou que eles iam focar ele Uhum... Aí a vez suapou o Ogre Que tava escapando Mataram ele E o Bat deu sorte Eu acho que... Eu acho que... A passiva do... O Pajkett, que é o... O Legion Não ativou, né? Porque eles são convidão de vida Uhum... Pois é, mas... Eu acho que o Pajkett foi um pouco medroso Ele se deu o buff ao invés de esperar pra ver quem ia ser focado Entendi Esse foi o erro da Team Tinker E duas finalizações importantes pra Power Rangers Eles colocaram quatro heróis aqui no meio Todo mundo deu TP Todo mundo deu TP pra pegar esse... Esse gank Por sinal, é um gank... Avançado demais, na minha opinião Pra sétimos de jogo, os caras já foram audaciosos demais da Team Tinker Mas... Como você mesmo falou na minha... Não sempre assim, né, velho? É... Como você falou na minha newbies Quem saiu pra falar mal desses caras? Bulba vai ser pego, vai ser explodido ali Nossa! Ele mandou a telecinese! O EGM mandou a fissura! Muito rápido, né? Meu Deus, cara What a player! Ótima troca da Venge Ela vai conseguir sair viva Vai na missão Agora tomou aí o stun O EGM chega por ali Ela vai tentar dar um TP Não vai conseguir O Shaker pisou na cara dela Bateu o totem na cabeça dela É... Pelo que eles estão fazendo Eu acho que a Venge eles pegaram Porque... Ela consegue... Até... O early game dela é muito bom, né, velho? Pra... Essas brigas cedo com swap É muito forte Pra eles ficarem engancando E criando espaço pro... Pro... São farmar É isso aqui E... A Venge também tem o stun É muito forte, né, cara? O Missile Mágico nível 4 Tira... Tira 325 de dano É muito... É muito AP Tira 325 de dano O batme de nível 6 já tirou... Nível... Nível 8 já tirou sua DAG Ele pega o nível 6 muito rápido A gente já viu naquela primeira briga Que ele... Que ele já tirou nível 6 E já tinha sua ultimate Agora com DAG fica melhor ainda Ele formou de forma tranquila até Contra o Legion Commander Vão tentar matar o Sing Primeira gank de DAG Só que tem uma ward ali, ó Tudo aquilo vai passar na ward Vamos ver Tá sem smoke eu acho que vai Vai O Sing não vai tomar essa gank não Ih, ó Ele já deixou o risquício... Flamejante ali Se acontecer algum problema Ele volta no risquício boa E ainda tem o buba ali Qualquer coisa Se precisar... Ele pode mandar uma telecinese E por sinal Que reflexo, né? Que reflexo do buba ali no meio Com aquela telecinese Ó, levantou muito rápido Nossa... Sabe o que que parece? Parece que ele já vinha de shift Pra dar telecinese Isso que me lembrou Isso que me pareceu Mas não tinha como ser Ah, não tem como Não tem como, né? Não tinha visão É... É, não tem como ele não tinha visão É muito... muito dedo, cara Muito dedo Sabe o que você faz? Você só olha pro monitor Faz as duas mãozinhas E faz assim, ó Faz o sinal de pra cima e pra baixo Tipo, só faz... É... Só faz reverência, cara Porque, pô O que ele fez agora foi... Foi... Foi ridículo, cara Ridículo Sensacional É... O que acontece? Com certeza foi excelente Mas é porque o range dele É muito maior Do que todos os dois Que estavam... Morreu no top lá, ó Uhum... Conseguiram pegar o... O Lone Drude Eu não acompanhei, mas... Você já imagina pela composição... Eu até acompanhei, mas eu tava falando aí... Não, tranquilo... Você já imagina que pela composição o... O Sing deve ter amarrado e depois o Ogris tonado e... Depois o... Tomou o... Légio Uhum E a galera gankou Tentando de matar Só que não... Não matou dentro do duelo, não Não? Menos... Menos pior pra equipe da Power Rangers Isso A tática da Power Rangers é cheira um 4-1 Saca? Tipo, eles querem farmar... Eles... Pegam heróis de boa composição de briga E deixam o Lone Drude pra farmar o máximo possível Só que isso não tá rolando E... Lá em cima vai cair a torre O Urso tá de madness já Olha lá o Ult Eles vão tentar pegar o EGM EGM explodido O Urso tá batendo bastante nele Ele ganha o buff A fissura vem Lidia Commander consegue finalizar o bat O próximo alvo agora é o Lone O Lone vai ser amarrado e vai ser finalizado Ainda toma o duelo pra garantir que o vencedor vai ser o Lidia O próximo alvo é a Venge Venge controlada Também vai ao chão Também vai ser finalizada É um double kill aí pro Bulba E a equipe da Power Rangers perde 3 heróis O jogo da Power Rangers muito... A Power Rangers deveria brigar E eles tão tentando fazer isso Só que... Só tão tomando Só tão tomando É o problema é que o... O reláio da Power Rangers é bom pra brigar Mas o da TNTG também Eles tão brigando normalmente no 5x4 Mas nessa última... A Urso até tava lá Mas o TNTG tá bem mais forte Diferença de ouro passa de 1k E diferença de experiência passa de 3 mil As fissuras do Shaker... Ainda tá pequena né As fissuras do Shaker também tão quebrando muito as teamfights da Power Rangers Separando bem o pessoal e... E realmente quebrando o gank Característica do herói né Característica do herói Fissura... O Shaker é pego pra isso Pra realmente... Mandar suas fissuras nas teamfights e atrapalhar Ou ajudar O... O Rift King e o Lone são... São bem... Como é que eu posso dizer? São bem atrapalhados pela fissura se ela for colocada de modo correto E quando é o EGM... Separando eles né Porque são... Oi? Separando eles né Sim Normalmente porque... Tem melee é pior que jogar contra Shake É... E não só isso... Quando se é o EGM jogando se espera de tudo Se espera literalmente de tudo Lá no meio... Briga rolando... Eles vão pegar o EGM... EGM consegue sair vivo... Pelo visto não... Ele vai saindo vivo... Não... Consegue matar... Só que foi finalizado o bate também... Agora chegou o Sing Sing por ali... Embraer Spirit já começa a bater... No Lone Druid... O Lone Druid tenta sair... Acaba acertando ali... Pessoal... Mas o Lone... Vai conseguir sair vivo... O Magic Cat foi longe demais... Vai ser finalizado... O J. Farmer conseguiu finalizar... Finaliza ele sim... Agora aproxima o Lone Druid... Ele toma o punho veloz... Vai saindo com 60 pontos de vida... Finalizado a Veige... O Sing Sing consegue sair... O Urso foi finalizado... E o Querva ta indo atrás... Ele quebra... Porque quer pegar alguém... Ele não sabe se vai ou se fica... Vai acabar correndo... Corre... Mas eles levaram o Urso... Levaram... Ó... Opa... A briga não acabou... Acabou sim... É... O Lone morreu porque o Rubik matou o Urso... Cara... Ficou engraçado... Sim cara... Eu vi só... Eu vi o Lone morrendo e perguntei... Me perguntei por um segundo aonde... Daí eu vi... Daí eu parei pra notar que o Bubba tinha batido no Urso... E o Lone tinha morrido do outro lado... Olha... Esse Batrider... Ele tem DD... Eles vão pra cima... É muito árbol... Errou... Acabou errando o ult... Mas o Guerva ta saindo... 140 post de vida... Ah velho... Esse herói é muito OP cara... Enquanto isso... O Ember Spirit consegue finalizar o Rift King lá no meio... Ah velho... Para... Você viu o tanto de dano que toma o Ogre e nem sente... Na Team Fight foi incrível ali cara... Três heróis batendo nele... Incluindo uma Venge mandou um stun nele... Ele simplesmente ignorou... Fez um hang-loose e falou... Eu to saindo aqui ó... Uhuuu... Ah não da não... Muito forte... É esse boneco... Ele é meio fraco pra farmar essas coisas... Ele não tem... Outfarm quase nenhum... Esse jogo é excelente pra Ogre... Que é... Jogo Sanguinário... Boneco duro... Tem... Desplow e... Hã? Agora se fosse um jogo calmo de farm... Ele ia ta muito mal no jogo... É... Dependendo dele somente pra dar... O... O... Sede de sangue... Já esse jogo... Olha aquele... Olha o... Olha o item dele cara... Olha os itens dele... Olha isso... Daqui a pouco ele ta de ganinho... E o... Tem 120 e ele ta... Menos até... Menos... Eu chutei longe... Não... 1600 agora... E... E pra ser sincero... Ele vai fechar essa ganinha... Todos os 20... Se continuar esse sangue... Atrás de sangue... O Batrider parou no tempo depois da adaga... O Sky tem o Bot Arcana... O Lone já tem aí... A sua máscara da loucura no... No seu uso... Mas só... E lá no meio... Conseguiram pegar o primeiro... Já... O Grimage pega o Sky... Vai saindo dali o Batrider... Chega o Rave King... Eles vão pra cima do Bulba... Mas o Bulba consegue sair... E agora chegou o Sing Sing... Meu Deus... Uma chacina... Literalmente uma chacina... O... O Rave King... Desculpe... Vai voltar pra morrer de novo... Tem 4 indo pra cima dele... Multicast ainda pra zoar... E é um triple kill... Eu tô cagado velho... Eu tô cagado velho... Eu tô na ordem da Multicast velho... Eu tô zoando... Que isso... Triple kill... Para o Ogre... Que... Olha... Ele praticamente fecha... Seu Cetro Jagannin nisso... Ele tem o I500... Pra 1,600... Que a gente tava contando... Não... 1,600 ele tem agora... Falta 400... Pra... Pra... Tirar o Cetro Jagannin... Olha... Realmente... O que a gente tinha comentado... Do jogo ser muito a favor do Tintin... Que ele que ia ser Stomp... Stomp incoming... Stomp tá vindo... O Stomp tá caminhando... Jogam muito bem né velho... Tem o que falar... Eles farmam quando tem que farmar... Na hora de brigar... Tá todo mundo lá bem posicionado... É raro alguém ser pego fora de posição... E já tão com um teamplay bom né... No começo Tintin que era... Pecava muito no teamplay... A falta de teamplay era visível... É... E o teamplay dele já tá... Já tá muito bom... Cara... O Sing Sing chega sempre no momento certo... Ou nada certo com o Simber... Cara... É ridículo... É muito forte... Ele vai rushar Skad... Pelo que eu tô vendo... Skad não Skad né... É... O olho do Skad... Ele gosta de rushar Skad... Pra ficar... Vamos pra cima do Sing Sing... Silenciado... Errou mais uma vez... O Sky of Wage... Controlado agora... O... Batrider... Ele... Ainda foi duelado pelo Legion... Então o Legion leva uma experiência legal dele... Ele leva o dano... Que... Que a ulti proporciona... E olha o que o Pad Cat faz... Ele não sabe se vai ou se fica... No final da história... O pessoal da Power Rangers tem que correr... Tem que correr... Tem que se tocar na base... Eles não param... E o Pad Cat não para... Não para... Toda a equipe da Tintin... Que ele já está por ali... Para dar aquela... Auxiliada ao Pad Cat... E... Que isso cara... O Ogre... Olha isso cara... O Incintiar do Ogre... Pega... Pegando um Rigidico... Ele já tem o seu Certo de Agani... Ajuda de Fogo Bruto... Custando 600 de mana... Deve dar aí um dano... Deve burstar um herói... Ou perto disso... Nada... É o mesmo... É o mesmo dano do primeiro stun... Faz quiet... Controlado... Não um pouquinho mais... Silenciado... Ele vai ser finalizado... Ele liga aí a cota de lâminas... Agora acerta o ult... Mas vende para fechar... A história... Como é que é o... O stun ali do primeiro... Ele funciona... Como o mesmo... Como o primeiro stun... Normal... Ele vai dar... O que está escrito lá... Uhum... 175 de dano... Se não der Multicast... É... Só que a chance de dar Multicast é incrível... É... A chance é alta... Porque ele dá dois stuns, né? É... Rola uma briga de Venge... Contra o Ogre... Consegue finalizar a Venge... Agora vem sendo... A Ender Ticker por ali... Não... Não vai finalizar... O Rubik chegou por ali... Ele vai querer dar explosão... Ele dá explosão agora na Venge... E acaba caindo... O Rave King para o Rubik... Mas o Rubik... Cai logo em seguida... Essa briga foi melhor... Para a equipe da... Power Rangers... Eles levam quatro heróis... O Legion Commander... O Legion Commander... É... Não estava na Team Fight... Ele chegou agora ali no meio... E isso com certeza fez diferença... Para a equipe da Power Rangers... Rochei startado... É que... O resumo... O resumo da batalha... Deu pouca diferença... Não deu tanto... Igual estava dando antes de consertar não... Deu... 800 de gol... De 1400 de gol... O Venge pegou a Aegis... O Venge pegou a Aegis... O Venge com uma Yasha... O Loneg pegou um DD... E vamos ver se eles vão querer brigar... Eles já forçam o TP... Hum... TP sensacional... TP sensacional... Eles... Demoraram um pouco... Até para dar o TP... Depois de pegar a Aegis... Mas quando eles se ligaram... Que o Padgett estava por ali... E podia... Duelar alguém... Eles deram um insta-TP... E o TP foi... Foi bem aproveitado... Os dois serão vivos... Os dois serão vivos... Acho que o Sing... É o único que rusha esse cara de cara... Nunca vi ninguém mais fazer isso... Eu também não... Para se bem disser... Vai ser a primeira vez que eu vou ver... E eles vão pegar o Bat... Já vi ele fazendo umas duas vezes... Bat Rider... Abraço... Os dois podem chegar ali... Ele deram um disable... Necessário para ele nem ligar... O rastro incinerador... O que você acha dessa escada de... Alemão? Eu não sou muito fã... Cara... Se parar para pensar... Que ela não é tão rushada... Assim com o tambor... Vindo do tambor antes... É... É bem safe... Por causa do tambor... Ou por que é um item safe? Isso daqui... É... Dá muito status... Pouco dano... Mas... Eu nunca fiz né... Para saber se é bom e tal... Mas... Um achismo... Acho que... DPS... Ficaria melhor... Daria ele farmar mais rápido... Um BF... Já com medo de... Andir de Zaybri... Faria um BKB... Hum... Amarrou o Venge... Venge foi trocar... Ótima troca... O Kueva não conseguia usar... O seu... Sua rajada de fogo... Só para explicar para o pessoal aí que... A gente não está criticando os prós não velho... Que longe de nós... Nós somos boss... Nós só estamos dando opinião... Tipo assim... Ah... Eu acho isso porque... Por causa disso... Não é porque eu faria melhor alguma coisa... Falar em prós... Eles estão deletando o pessoal da Power Rangers... Sim sim... Consegue pegar... Finalizações... Só sobrou o J4... E o Lone... O J4 vai ser finalizado... E o Lone também... Ainda Venge se pagou para voltar lá no meio... Foi finalizado... Olha... É um... É uma... É sangue para todo lado... E eu não vejo ninguém da T-Tiger ser finalizado... Agora que eu vi o Ember ser finalizado... Mas eles derrubam todos os heróis da Power Rangers... Mais de uma vez... Porque uma galera deu o buyback... E já chama o GG... 22 minutos de jogo... E a equipe da Power Rangers leva o primeiro game... Lembrando que essa é uma melhor de dois... Então daqui a pouco estamos de volta... Comentários da batalha... Alemão... Ah cara... Não tem muito o que comentar... Destruíram né... Iniciaram... O potencial de start deles é muito alto... Com o Ember... Legion... Aí ficou foda né cara... É... O Du tem o que fazer na verdade né... Tem o que fazer... Acho que eles tomaram um outpeak... Deixando esse Legion na boa... Deixando um emforte... Calera tipo de War J2...